Um dia eu estava na cozinha da casa do Zeca em Setúbal, com o Fausto, e o Fausto começou a fazer uma malha na guitarra, coisas em que o Fausto é o maior, e o Zeca que estava com um grupo de amigos lá na sala, ao fundo do apartamento, veio a correr para a cozinha e disse ao Fausto, não pares, não pares, continua, continua com essa malha, e ele começou para trás e para a frente, a andar na cozinha, e ele inventou esta canção que é das mais belas do Zeca Afonso, O Homem Voltou. A minha primeira paixão em relação à música em geral, e em particular à música erudita, foi um minueto de Boccherini. Meus pais um dia, tinha eu que três, quatro anos de idade, foram-me encontrar a chorar agarrado ao rádio, a dizer, eu quero que tocaíte, eu quero que tocaíte, e isso foi o motivo pelo qual o meu pai e a minha mãe, rapidamente, assim que foi possível, me puseram a estudar piano, e depois a estudar violino. Se me disserem assim, qual é a canção que o Zé Mário gosta mais da obra de Fausto? Fausto é um grande músico, um grande autor de canções, eu acho que nesta geração dos filhotes do Zeca Afonso, ele é o melhor de nós todos, sempre tenho dito isto, e não tenho qualquer dúvida em afirmá-lo. Há uma canção do Fausto que me surpreendeu pela combinação de coisas tão diferentes como o olhar político sobre a Europa, o encanto que é nós apaixonarmos por alguém. Portanto, é ao mesmo tempo uma canção política, uma canção de amor, que é muito, muito raro na história da canção, não só em Portugal. Esta chama-se Foi por Ela. Bem, a história dos Beatles é uma história que me marcou profundamente. Na altura, havia uma tendência para dividir a juventude entre os que eram pró-Beatles e os que eram pró-Stones, não é? Porquê? Porque o trabalho de Jorge Martin, produtor dos Beatles, fez com que houvesse um desenvolvimento musical espantoso daquele grupo, não é? Que os influenciou mesmo ao nível da composição e da escrita. Este tema, que agora raramente se ouve, é um dos temas que mais me puxaram para essa onda. Chama-se For No One e é do álbum Revolver, de 1966. É difícil falar assim, em poucas palavras, do Camané. O Camané é um gênio do fado. E eu tenho tido o privilégio de trabalhar com ele e de aprender com ele. Tinha que escolher uma coisa do Camané para me ter aqui, nesta série de escolhas. E preferi um grande, grande soneto do David Mourão Ferreira, que ele canta, por acaso, com uma música feita por mim. Um soneto que se chama Infinito Presente. E que dá nome ao seu álbum de 2015. Eu tinha que pôr aqui uma coisa mais recente, se não parece que está aqui ovelhada de dizer que antigamente é que era bom. Há um tema que eu curti imenso, relativamente recente, e de uma pessoa que não é muito esperável que eu viesse aqui a referir. É o Pedro Brunhosa. É um tema que ele fez no álbum Contramão, em 2013, e que tem por título Todos Lá para Trás. Se há canção que tivesse oportunidade política, naquele momento, para dizer aquilo, no início da grande crise da classe média em Portugal, é este, Todos Lá para Trás. Ele já nos tinha ajudado bastante no tempo do Cavaco, quando começou, nos seus concertos, a dizer que já chegava daquela coisa. Na minha adolescência, na juventude, no grupo de amigos que tínhamos no Porto, onde eu cresci, nós sabíamos de cor todas as canções heroicas, chamadas Canções Heroicas, do Fernando Lopes Graça. Canções que ele fez, em geral, sobre poemas de poetas neorrealistas. Esta é feita sobre um poema de José Gomes Ferreira, chama-se Acordai. Ouçam isto e vejam lá, se não é um pouco atual. Acordai, homens que dormis embalar a dor, embalar a dor dos silêncios viz, em que no clamor das almas vivis, arrancar a placa que dorme na raiz. Arakess 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 Gomes Arakess Arakess Obrigado.